Hey, censuradas! Sejam todos muito bem-vindos de volta depois desse mês de férias que a gente teve. Eu já tava morrendo de saudade de vocês e doida pra voltar ativa aqui no YouTube. Por isso hoje eu trouxe pra vocês mais um daqueles super combos mega especiais do canal com todos os clipes lésbicos que eu já falei aqui no Censuradas. Ou videoclipes que de alguma forma estejam relacionados com a comunidade LGBT. São quase 100 opções pra vocês assistirem. E aí? O tema de hoje merece ou não merece seu like? Então já pode apertar o botão que tem a mãozinha e pegar o seu bloquinho de notas porque hoje tem muita dica pra você notar, viu? Bom, eu vou começar com um resumão de todos os clipes brasileiros que eu já falei por aqui e depois eu vou partir pros internacionais, ok? Mas eu já vou adiantando que caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esses clipes seja história, seja curiosidades ou até mesmo onde assisti-los é só clicar no link que eu deixei na descrição porque lá vão ter todos os detalhes, tá bom? Afinal, no vídeo de hoje eu só vou falar o nome do artista e da música, tá? Agora vamos lá. Eu já vou chegar com quatro clipes da Ana Carolina. Agora vamos passar para a Ana Gabriela com a música Sabe. Eu sei que ainda tem muitos clipes nacionais legais para entrarem nessa lista, então se vocês tiverem alguma sugestão é só deixar aqui nos comentários que eu vou anotar para ficar trazendo mais para vocês, tá bom? Mas agora chegou a hora de partir para o estrangeiro. E eu vou começar com a música Cansquion Para Ti da banda Adiós Paris. Agora vamos para a diva da Ador Delano com a música Jump The Gun Temos também Ali e Stevie com o mashup cover Her Lover Alok e Mathieu Coz com Big Jet Plane Anda com Touch Andrés Baddler com Live and Learn Bex com Jenny Blink com I Miss You Borghuls com Invincible Kar Astor com Potions KarGB com Press Cheat Codes Little Mix com Only You Child Hector com Against the Night Complicated Universal Khan com I Can Hardly Wait Disclosure com Latch Echo e Smith com a versão Tumblr de Tell Her You Love Her Electra com I Don't Do Boys Fletcher com Wasted Youth Gia com Only a Girl Girls in Red com a música Girls Gracie e Anitta com a música Jacuzzi Agora a melhor parte de todas a maravilhosa da Heli Kiyoko com as músicas Curious Feelings Girls Like Girls I Wish Sleepover e What I Need Rosie com Ghost Holly Cole com as músicas I'm Not Calling Let Yourself Down Please Don't Love Someone e Unholy Ron com Warm on a Cold Night Human Life com Whatever We Are Jan Foster com She Jolintzay com We Are All Different Yet The Same Jonas Blue com o dance video Fast Car Kira Graves com as parodias Break Up With Your Boyfriend I'm Bored e Wish You Were Gay Kiana Key com You Are Real Kesha com I Need A Woman To Love Kashmir com Memories Love Robot com Fire Escape Luna Blake com Horizon Madison Violet com Tell Me Matilda com as músicas Apologize Naked e You Metra Station com She Likes Girls Nomads com Addicted To Love Osmo com Higher Pink com Sober Rihanna com Te Amo Rita Ora com Girls Rooms com Stars Beyond Seastar com One More Day Taylor Swift com You Need To Calm Down Também tem o dance video Tango For Two Women The Heart and the Heart com Another Story The Neighborhood com A Little Death The Veronicas com On Your Side Zolita com Holy Tovlo com Habits Stay High e a Tovlo também com o álbum completo Lady Wood porque esse é um projeto musical bem diferente dela ela resolveu fazer vários curtometragens que são aqueles filmes bem pequenininhos de pouco tempo que contam a história eles colocados juntos contam a história inteira do álbum através das músicas então ficou bem legal na época que eu falei dele aqui no canal ainda não tinham saído todos os curtas mas agora já estão todos disponíveis para vocês assistirem bom esses foram os quase 100 videoclipes que eu mostrei para vocês durante todos os anos de censuradas então se você não me acompanha desde o início foi uma ótima forma de se atualizar né mas vê se não vai perder mais nenhum vídeo hein afinal é só você se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades não tem desculpa porque o canal está de volta com toda a força cheio de novidades e com vários vídeos semanais que tal? antes de ir embora me segue no Instagram que está aqui na tela tá bom? um beijo e até logo